A paz de Deus aí a todos, vamos aqui para mais uma aula de rosas, né? A segunda aula das cinco que eu prometi para vocês. E vamos lá, pessoal, pessoal aí que tem dificuldade em rosas, vai aprender agora, tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Vamos lá? Primeira coisa, né? A gente olha primeiro o seu desenho, olha o gráfico, acende algumas partes com lápis 6B, é muito importante isso, porque quando você for cobrir com a tinta, para que você não perca aí a sua pintura, tá? Não perca aí o seu caminho por onde você vai passar. Então, deixa o risco bem claro. Por isso que eu sempre digo, gente, às vezes a gente tem dificuldade em rosa, não pela rosa em si, pela técnica de pintar, e sim, às vezes, pelo gráfico, porque às vezes pega um gráfico contundente, não sabe até onde vai a pétala, não sabe onde inicia a pétala, e tem toda essa dificuldade. Não sabe qual a pétala está por baixo, qual a pétala está por cima, tá bom? Então, pensando nisso, gente, foi que eu criei as minhas apostilas de rosa, pessoal, a gente está pintando da apostila de rosas número 8, tá bom? Quem já tem essa apostila é a número 8, esse trabalho que a gente está realizando aqui na página, tá certo? Olha lá, estou bem, graças a Deus, pessoal, Deus abençoe. Gente, na apostila já vem todo pontilhado aonde é a sombra. A sombra da rosa é aonde? No pé das pétalas. E a luz sempre vai vir, gente, na ponta da pétala. Sempre vai vir, ó. Você vai ver aqui que ela está sem marcação. Então, onde está sem marcação é onde vem aqui a nossa luz, tá bom? Compartilha também aí nos grupos de pintura, por favor, gente. E deixa o seu like também. Vamos lá. Ó, está aqui a nossa rosa. Eu já pontilhei toda do jeito que está na apostila. Também quem quiser, gente, adquirir a apostila, ó. Esse aqui é o zap, ó. Eu coloquei aqui a observação. Não é um pix, tá? É o zap. Então, chama aí. Ela custa apenas 15 reais, tá? E a gente, como vocês estão vendo, eu estou pintando ela quase toda. Tá? Quase toda aqui, né? O pessoal que está acompanhando aí, essa é a quinta rosa da apostila. E eu ainda vou dar mais três aulas dessa apostila. Então, a gente vai pintar quase toda. A apostila vem 10. Ó, deixa eu só mostrar aqui rapidinho para a gente já continuar, ó. Rosas grandes, gente. O tamanho já é real. O tamanho da folha que eu pinto. Dá para guardanapo. Dá para tudo. Dá para pintar em tudo. Olha lá, ó. Essa a gente pintou ontem. Não foi Gilda? Acho que a Gilda aí viu. Ó, olha que delícia de pintar em almofada, gente. Isso dá um jogo de almofada perfeito, né? E tem muita coisa de artesanato. Oi, Rai. Tudo bom? Que dá para você comercializar. Capa de almofada, joguinho de tapete, coxa de cama, de oxford. Gente, usa o oxford. O pessoal tem medo do oxford. Não tenha medo. Usa a barra branca, que é perfeito. O oxford tem todas as cores. Ó, são 10 gráficos, tá bom? O oxford tem todas as cores. É um tecido maravilhoso para quem trabalha com artesanato e quer comercializar. Eu super indico oxford. Ó, vamos lá. Eu vou aqui, gente, fazer um esfumado bem leve, até com o verde pistache. Verde pistache, tá? Só um esfumado, gente. Pincel pituar e a gente vai circulando, tá bom? Ó, a maneira mais fácil de você aprender esse esfumado, chega perto primeiro do desenho. Pode tocar, gente. Ó, vai tocar no risco. E você dá uma esfumada, ó, circulando. Circulando, que fica bem mais bonito, ó. E você vai, quando tá quase sem tinta, você vai distanciando um pouquinho, tá bom? E vamos lá. É linda, gente. Essa postilha tá uma belezura. E eu tô ajudando aqui vocês também, da forma com a qual vocês me ajudam, né? Tenho de dar uma força aí também para vocês. Nessas rosas. Vamos sair. Tô bem, graças a Deus, gente. Essa troca de gesso que eu fiz quinta agora, eu não senti dores. Assim, lá eu senti muita, né? Lá é uma dor... Aquela dor... É um absurdo. Mas, em casa, eu não senti nada. Graças a Deus. Tá? Eu não senti nada, nada, nada. Até agora, né? Tá com... Foi quinta-feira, tá com dois dias. Graças a Deus, eu não senti dores. Semana passada, eu senti a semana toda. Mas, nessa semana, Deus me deu a graça de não sentir dor. Muito bem. O oxford, gente, ele dá para fazer toalha de mesa, passadeira, jogo de cozinha, tudo. O oxford, ele tem todas as cores, tem várias cores, e dá para fazer exatamente tudo, né? Caso você não queira pintar nele da cor... Na cor dele, você usa uma barra branca, gente, tá? Pega ele branco, corta a barrinha, e para tirar a emenda da barra que você vai emendar... Olha, eu não sou muito experto em costura, mas eu sei também costurar, tá, gente? Você faz a... Deixa eu só dizer aqui, gente. Pessoal, é do artesanato, né? Eu sei que não vai se incomodar. Pega uma faixa branca, por exemplo, aqui a faixa branca. Você vai fazer uma almofada, né? Você vai fixar isso aqui no seu oxford de cor, né? Emendar aqui, ó. Aquela emenda, você tira ela com aquele passa... Com viés, né? Que vem aquele passa-fita. É viés, gente? Não, viés é o que passa na beiradinha. É o passa-fita, né? Que a gente coloca aquela fitinha por dentro e tem o falso passa-fita também. Que você pode botar para fazer a emenda perfeita, né? E não ficar mostrando ali a emenda do tecido. Certo? Por exemplo, se você botar a fita do passa-fita ou o falso passa-fita vermelho, você pinta a rosa de vermelho. Ou você já pinta a rosa e depois coloca combinando com as cores. Tá bom? O meu pai está cuidando dos meus animais. Tá bom? O pai está cuidando deles. Todo dia eu ligo para saber como os meus animais estão. Vamos lá. Ó, vou pegar aqui verde. Gente, eu vou fazer aqui uma folhinha bem diferente também. Vamos pegar aqui, ó, o pistache. Vocês vão estranhar ela, mas ela é bonita. Pistache. E já vamos também mesclar aqui, ó, as folhinhas. Mas eu estou com muita saudade, gente. Eu estou aqui há três meses. Ainda vai bastante, mas ainda volta mais de dez trocas de gesso. Aliás, faltam dez trocas, né? Eu fiz a quinta troca. Então, assim, é muito tempo. A gente fica com muita saudade. Também é muita despesa, gente. É um tratamento só Deus mesmo, né? Deus vocês também que estão me ajudando muito. Se não fosse vocês... É muito gasto. Muita coisa. Já vendi até o carro, né? O meu carro também. Eu vendi antes de vir pra cá. Já por conta disso. Mas vai dar tudo certo, né, gente? Quando a gente tem fé em Deus, primeiro passo, ele já me trouxe até aqui. Se ele está me sustentando até aqui, ele vai até o final. Em nome de Jesus, eu creio. Ó, vamos lá. Gente, uma flor que eu gosto muito, ó. A gente vai pegar aqui um pouquinho de branco. Esquinha do branquinho. Que benção. Comprou a apostila. É uma delícia, né? Essa apostila, tá, gente? Muito explicada, gente. É a apostila de rosas. Ela vem assim, ó. Toda marcadinha a sombra. E a próxima que eu vou lançar agora final do mês. Dona Alzine e os demais que acompanham aí. Ela vai vir marcada a sombra e a luz. Sombra e luz já vai vir marcada. Então, vai ser, como diz o ditado, pão de queijo, né? Ó, vamos clarear aqui um pouquinho a pontinha dela, tá, ó? Um pouquinho de branco. Gente, observação. Tá? Observação. Quando você vai passar alguma tinta, gente, você tem de tirar essas marcações, ó. A tinta tem que emendar uma na outra, ó. Então, você limpa o pincel no pano, vem com ele seco. Professor, eu tenho muita dificuldade de emendar a tinta. Por quê? Porque, às vezes, o seu pincel tá sujo da mesma tinta. Né? Tá sujo ainda de branco. Passa ele no pano seco e volta, ó. Aí, ele vai unir, ó. Apagar essa divisa, tá bom? Então, todas essas dicas, esses três jeitos, são muito construtivos para vocês, tá bom? Ó, eu passo aqui, gente. Ó, olha bem, ó. E isso aqui não pode. Eu não posso deixar a folha assim dividida. Ó, passo mais aqui nessa outra, já que eu tô com excesso de tinta no pincel. Pego aqui o meu paninho, ó. Pego aqui o paninho limpo, tá? Limpo o pincel, deixo seco e eu volto a varrer aqui, ó, o resto da poeirinha que ficou pra ficar tudo conformes. Entenderam? Amém, meus irmãos? Tudo bom com vocês? Ó, vamos lá. Gente, eu não tô colocando o hino também, sabe por quê? É o pituar. Picel, deixa eu mostrar aqui novamente. Picel, pituar. Eu não tô colocando o hino de fundo porque o Facebook, o pessoal que trabalha aí com o Facebook, sabe que qualquer barulhinho de música, de coisa, ele já corta o vídeo, né? Tá bloqueando o som do vídeo. Ó, esse é o pincel Condor, pituar, foi até a Gilda que me deu, ela tá aí assistindo a aula. Deus preparou e ela me deu, que Deus abençoe ela grandemente, a irmã Iri que sempre me ajuda. Todos vocês aí que tão me ajudando sempre. Ó, tá vendo? Só que ele não tá parado, é porque eu uso todo dia, aí ele fica assim. Esse é o número dois, é uma delícia o número dois, gente. Sempre tenham aí um pituar número dois. E agora eu vou pegar esse, que meu pincel tá velhinho, também foi o meu cachorro que comeu, que é o pincel Condor, tá? Esse aqui parece que não é Condor, não. É Leg, Léo e Léo. Mas pode ser o Condor, gente. Esse é o número 14, ó. Mas peguem aí o número 12. O número 12 é ótimo. Já lixado, tá bom? Ó, eu pego aqui na parte de baixo, parte de baixo aqui da minha folhinha. Tá vendo? Ó, você vai preencher aqui o lado de baixo, ó. E dá aquela mescladinha, gente, ó. Fazendo a união aqui do lado de baixo. Vem aqui do lado de baixo. Gente, a folha é muito importante na pintura. Às vezes a gente não se preocupa com a folha, né? E acaba não tendo um casamento no trabalho completo, no geral. Então se preocupa com o conjunto completo. Ó, pontinha do pincel. Você vem fazendo os zigue-zagues. Limpa o pincel se tiver excesso. E dá aquela varridinha. Ó, tá vendo? Que ela já vai ganhando corpo. Ó, vamos aqui também. Tá vendo? Vai seguindo o formato. Venho aqui também. E dou aquela mesclada, gente. Entenderam? Pra parte de baixo da folha ficar mais escura. Já, já a gente chega na folha, tá? Não saiam daí não. Vamos. Essa é da apostila número 8. Ó. Mesclo. Tá vendo? E agora, gente. É algo que surpreendente que a gente vai fazer nela agora. Ó. Vamos pegar a cor vinho. Vinho. Isso mesmo. A cor vinho. E vamos vir de cima para baixo, gente. Com a cor vinho. Tá bom? Pega um pincel menor. Ou você pode ir com maior mesmo. Caso queira ela mais larga. Mas se você quiser ela fininha, ó. Pega a tinta vinho. E venha dar aqui uma mescladinha. Joga para dentro, gente. Tinta vinho. Tá vendo? Quem aí já habitou folha com o vinho, ó? A folha da rosa, gente. Ela tem esses nuances. O vinho, né? Então, você dá aqui, ó. Aquela unida também. Tá certo? Limpando. E ela vai ficando essa belezura. Vinho aqui, ó. Pode vir com o pincel zero. Com o próprio... Ou com o próprio vinho, ó. Fazer aqui esses galhinhos. Tá certo? Ó. Vinho. Eu venho. Faço os nuances. Excesso para dentro. Faço os nuances, né? Que é as voltas. Os zigue-zagues. Excesso para dentro. Pego aqui um pouquinho de tinta. Pode ir com o pincel zero. E você faz, né? Essas nevuras da folhinha. E quantas você quiser. E olha como ela fica diferente, né? A folha. Venho aqui, ó. Sigo. Formato. Jogo. O excesso. Para dentro. Por isso eu clarei mais a pontinha, gente. Para que ela apareça um pouco do vinho. Ó. Já viram folha assim? Não fica linda, né? Bem diferente. Olha lá. E a gente vai aqui terminando ela rapidinho. Para a gente aí. Para aí. Vai nas nossas rosetas. Excesso para dentro. Excesso para dentro. Tinta de um lado do pincel. Eu jogo. Os nuances aqui, gente. Você pode fazer mais fininho, tá? Porque como eu estou gravando aqui. Né? A aula é só para gravar para vocês. Eu não me atento a esse detalhe. Olha aí. Tá vendo? Fizemos aí as nossas folhas. Eu já vou puxar aqui os arabesco para a gente ficar só com a rosa. Ó. Pego aqui tinta com o mesmo pincel e jogam. uns arabesco. Com verde oliva. O pessoal aí que está perguntando, gente. Essa aqui é da apostila número oito. Tá bom? Quem for comprar ela. Está aqui o zap, gente. É a minha apostila de rosa. A apostila de rosa do professor Jairo número oito. Tá bom? Ela já vem marcadinha. Deixa eu mostrar aqui. Ela tem uma folha, porque eu não coloquei todas. Está vendo, gente? Já vem nesse tamanho aqui da folha A4. E agora vamos para ela. A nossa rosa. Gente, eu vou ensinar para vocês tentar deixar mais claro ainda possível. Pega a camada. Deixa o copo. Do copo para cima. Tá? O copo aqui é meio copo só. Tá? Então eu pego toda essa flocada de pétala. Pétala, ó. Essa flocada de pétala. Vamos pegar até aqui. Tá? O copo está pegando aqui. Eu pego do copo para baixo. Aqui, ó. Vou pegar essa parte aqui. Tá bom? E vamos preencher. Depois que eu preencho, eu tenho que ter o cuidado de me atentar. O que está por baixo e o que está por cima. Aí que vem a sombra. Por isso que nas minhas apostilas, não é só para vender. É porque a dificuldade de vocês é no gráfico. Pega um risco da internet às vezes. E acaba errando aí o gráfico. Tá bom? Acaba errando aí onde vai cada pétala. Então vamos mostrar aqui como é fácil. Preencho essas de baixo. Com vermelho. Chama no zap. É dona. Alzeny. Chama aqui no meu zap. Tá bom? Aí lá a senhora pede o meu pix. Tá certo? Ó. Preencho aqui. Por isso que eu digo bem. Reforça o risco. Para você não cobrir. Esse aqui é o vermelho. Carmin. Gente, se eu estou preenchendo ela aqui de vermelho. Eu preciso de quê? Se eu estou preenchendo com uma cor. Qualquer cor. Seja azul, amarelo. O que é que eu preciso depois desse passo? Eu preciso de uma cor mais escura. Mais escura. E preciso de uma mais clarinha. Né? Para a luz. Eu preciso. A mesma coisa. Qualquer cor, gente. Que você for pintar. Você pega três cores. E faz aí qualquer tipo de pintura. Qualquer rosa. Gente, essa é a oito. Tá? O pessoal que está perguntando aí. Essa é a número oito. Ó. Vamos lá. Fiz isso aí. E agora? Qual o próximo passo? Qual o próximo passo? Sombra. Sombra. Onde é a sombra? Já está marcado. Que é no pé das pétalas. Para soltar a pétala de baixo e da pétala de cima. Para mim fazer essa escadinha do que está embaixo. E do que está em cima. Né? A mão está por baixo. Entre a minha mão. Olha aqui, gente. Entre a minha mão e a outra. Está vendo lá que está escuro? Tem uma sombra? Se eu não colocar essa sombra. Vai virar uma única mão. Mesmo eu grudando uma na outra. Existe sombra ali no meio. Está vendo? A mão de cima provoca uma sombra na mão de baixo. A mesma coisa acontece aqui. Essa pétala que está em cima dessa. Olha o traço dela aqui. Embaixo desse traço. É a mesma coisa das minhas mãos. Acontece uma sombra. Então vamos lá. Limpo aqui o meu pincel. Aquele mesmo que eu usei número 12. Está certo? E eu vou... Meu pincel está sujo. Bem sujo, gente. Pego aqui uma sombra. Uma cor bem mais escura que ele. Eu vou com berinjela. Está certo? Pego berinjela. Gente, obrigado aí quem está curtindo. Quem está compartilhando. Isso é muito bom, gente. É muito importante. Para o nosso trabalho. Pego aqui o berinjela. E olha como é fácil. Pego aqui. Passo aqui embaixo das linhas. Na apostila, gente. Já está marcado. Já está aqui marcado. Embaixo das linhas. Está vendo? Marcado todas as sombras. Está certo? Quem tem ela aí pode ver. Eu passo aqui sem medo. Embaixo do copo. Toda rosa. Embaixo do copo. Tem sombra. Então, sem medo de errar. Eu passo aqui embaixo do copo. Isso enquanto a tinta está fresquinha. Então, eu adianto aqui os meus passos. Passos. Eu vou passando, gente. Outra dica. Eu estava falando na aula anterior de você roubar um pedaço da outra pétala. Eu estou usando roubar para vocês decorarem, tá, gente? Essa é a palavra pejorativa, mas é para decorar. Rouba aqui um pedacinho. Rouba aqui. Dessa aqui eu vou roubar esse pedacinho aqui. Está vendo? Então, você sempre rouba da pétala vizinha à pontinha. Você rouba um pedacinho. Venho aqui e roubo um pedacinho. Está vendo? De cada pétala você rouba aqui um pedacinho dela. E continuo aplicando a sua sombra. Professor, mas só isso, gente. Só isso. Fiz esse lado. Vamos lá para o outro. O outro. Passa aqui. E eu vou roubar aqui um pedacinho, tá? Com sombra. Venho aqui. Está vendo esse pedacinho aqui? A gente dá aquela roubadinha. Venho aqui. Como aqui, esse pedaço aqui, gente. Esse pedacinho. É o quê? A orelhinha. Isso aqui, gente, eu chamo. Eu, né? Cada um tem o seu... Eu chamo da forma que vocês... Que fica mais fácil para vocês colocarem no cognitivo. Para que vocês consigam assimilar, mais fácil. Para que vocês consigam aprender. Memorizar. Isso aqui eu chamo de aurelinha. Então, embaixo dessa aurelinha e em cima vai sombra. Esse pedacinho aqui está o quê? Em cima. Eu já taco aqui sombra. Pronto. Limpa o pincel. E agora vamos varrer a casa. Pego aqui o meu pincel. Vamos lá varrer a nossa casa. Ó. Quando você for varrer a sua casa, o lixo que você já colocou aqui embaixo do tapete... Não toca mais. Tá bom, gente? Ficou claro assim, né? Você vem só na beiradinha do lixo que ficou na ponta do tapete, ó. Tá vendo? Ó. A ponta aqui, ó. Certo? Aquele que já está lá embaixo do tapete. Deixa ele para a próxima semana. Quando for limpar a casa. Vocês entenderam, gente? Dessa forma... Essa linguagem figurada? Ó. A parte de baixo lá da pétala, você já não vai tocar mais. Vem aqui mais acima, ó. Tá vendo? Você vem varrendo mais acima. Para você não mexer lá na parte mais profunda. Tá certo? Ó. Então, a parte de bem baixo... Gente, é isso aqui, ó. Novamente, ó. Olha lá, ó. A parte mais profunda de lá de baixo tem mais sombra que aqui. Né? Porque ela vem propagando. Ela lá embaixo está mais escuro que aqui. A mesma coisa acontece aqui, ó. Ela vem bem escura aqui embaixo. Médio e clarinho. Escuro, médio e vem clareando. Estão entendendo, gente? Essa linguagem aí? Estou tentando explorar ao máximo aí a explicação. Para que vocês vá aprendendo de vez mesmo, gente. Que vocês aprendam de coração. Ó. Venho aqui varrer. Tá? Para ficar uma pintura mais limpa. Ó. Dou aquela varridinha. Não toco lá embaixo. É, ó. E agora, gente? Entenderam? Tá vendo? Gente, quem perder a aula do início, eu vou postar ela daqui a pouco lá no YouTube. Tá bom? Lembrando que essas aulas é da apostila 8 de rosa. A apostila minha, número 8. Tá? Quem quiser adquirir, só salvar aqui o zap. É um zap. Só chamar lá e adquira. É 15 reais apenas. De qualquer lugar do Brasil. Não tem frete. É por e-mail ou pelo zap. Pronto. Fiz isso. Agora vamos para a luz. Onde é a luz? Aqui na parte das pontas das nossas rosas. Ah, professor, eu não sei qual é a luz. Eu não sei de forma alguma qual luz eu coloco. Faz isso, gente. Pega uma tampa. Pega a cor que você preencheu. A cor que você preencheu. A cor que eu preenchi foi vermelho carminho. Eu pego ela aqui. Uma quantidade. Uma quantidade. Toco na água. Toco o pincel na água. Volto com ele, ó. Molhado. Deixa sempre úmido. Porque quando você une duas tintas, ela resseca. O pessoal aí sabe. E eu pego duas quantidades de branco. Pego aqui o meu branco. Duas quantidades de branco. O que é duas quantidades? Quase que eu derramo aqui o branco, gente. Vamos lá. Branco. Pego uma. A mesma quantidade. Parece que foi menos. Mas aí você mete. Se baseia, né? Deixa eu segurar aqui. Porque o meu branco está pastoso. Duas. E você vai mesclar aqui, ó. Olha lá. E você vai obter um tom de luz. Aí, gente. Está vendo? Simples. Essa é a número oito, tá? Essa é nova, tá? Pessoal. Número rosas. Apostila de rosas. Número oito. Logo, logo sai a nove. Com a ajuda de Deus. Ó. Pego aqui. Venho aqui na ponta. Começo pela de baixo. Olha que beleza, ó. E vou. Limpo o pincel também. Venho aqui dando aquela varridinha, ó. Essa aqui é bom você dar uma entradinha, gente. Tá? Dá sempre aqui uma entradinha. Cuidado para não ir até a sombra. Tem de respeitar. E eu venho aqui, ó. Por isso que aquela roubadinha lá, tá? Porque eu não vou até lá com essa cor. Ó. Faço. Puxo aqui, ó. Pincelzinho de lado para puxar a pontinha da pétala. Tá? E você vai jogar para dentro. Pega aqui o excesso. Também não precisa tocar mais na beirada. Vai jogando. Envergando, ó. Vou jogando. Fazendo meia volta, ó. Vou jogando. Vou jogando. Vou jogando. Viu que ela deu uma inclinada? Eu que fiz a inclinada com o pincel. Peguei ele aqui. E fui fazendo assim. Fui fazendo assim. Tá bom? Ó. Passo aqui. Pontinha. Tinta na ponta do pincel. Não precisa ser de um lado, ó. Esfrega aqui. Isso é muito importante também mostrar, ó. Esfrega a ponta do meu pincel, ó. E eu venho. Deito ele aqui. Não vou emendar ponta com ponta. Não pode emendar pétala com pétala. Venho por baixo. Vou com cuidado ali, ó. E eu vou agora onde? Aqui eu vim assim. E aqui, ó. A pétala tá indo como? Tá vendo? Você vai seguir o efeito dela. Tá? Você vai seguir o risco. Ela tá como? Não tá assim? Então eu vou assim. Eu vou seguindo o que ela tá fazendo. Eu obedeço o meu risco, ó. Ó. E ela vai entrelaçando. Vai ficando essa belezura aí. Tão gostando, gente, da aula? Comenta aí, tá? Se vocês estão gostando. Que é muito importante a gente saber. Ou que tem que melhorar aí. Ah, professor. Eu queria que se eu melhorasse isso. Gente, sempre tem o que melhorar, né, gente? Crítica construtiva. Se eu falo muito. Porque eu acho, às vezes, que eu tô falando demais. Mas aí eu não sei explicar também. Calado, né, gente? Ó. Vou jogando para dentro. Pessoal, eu não consigo salvar o número de vocês, tá bom? Porque eu tô aqui fazendo a aula. Eu não consigo parar para salvar o número. Esse aqui é o nosso... É a nossa... O nosso zap, ó. O 64, que é o DDD. E aqui o número. Tá bom? Salva aí. Chama lá no Pix agora. Ou no zap. Não é Pix, tá? É só zap esse aí. Mas a gente aceita Pix também, tá? Se você for comprar lá, um Pix é o CPF. Meu CPF. Lá eu envio para você. Olha aí, gente. Pronto. Fizemos aqui essas partes de baixo. Foi difícil? Não foi fácil, gente? Vamos agora subir. Tá bom? Vamos aí dar uma subida ali. Como essas aqui estão dentro aqui do copo, a gente já vai aqui para esse copo. Tá certo? Uma dica. Quando você for aqui para o copo, gente, dá logo um toque na boca dela. Dá um toque na boca dessa rosa. Com a sombra aqui. Porque aqui é a parte mais profunda. É a boca da rosa, né? A parte mais profunda. Aí você dá um toque e você vai essumar. Tá? Essumando. Essumando. Para ficar essa profundidade. Limpa o seu pincel e volta com a cor base. Volte com a base. Qual é a nossa base? Vermelho. Carmin. Vermelho. Carmin. Volte encaixando. Unindo. E eu vou passar aqui por trás também. Ó. Vou pintar toda essa boca aqui. E depois eu venho aplicando as sombras. Deixo sempre as aurelinhas por último. Olha lá que buraco que ficou, gente. Retoca novamente. Tá? Retoca novamente, ó. Tá vendo? E vai essumando. Olha lá como ficou profundo. Vamos agora seguir a regrinha de sombra, né? Quem? Ó. Vamos seguir a regrinha de sombra. Certo? Pego aqui a... Ó. O berinjela. E vamos para a sombra novamente. Em cima da aurelinha aí embaixo tem o quê? Em cima da aurelinha tem sombra. Então eu já vim aqui e coloco. Ó. Em cima dela. O professor falou que tem sombra. Tá? Então você já aplica. Se você sabe, já aplica. Embaixo das linhas das... Gente, o meu piscina tá sujo de branco. Embaixo das linhas das pétalas tem o quê? Sombra. Ó. No pé de pétala, né? E o professor mandou eu roubar um pedacinho ali, ó. Da pétala. Sempre você vai roubar aquele pedacinho ali, ó. Tá? Subindo. O pedaço que sobe pra pétala. Ó, gente. Essumo. Né? Dou aquela limpada aqui na minha sombra. Certo? Aqui se você quiser passar embaixo dessas linhas, pode passar também. Ó. Faltou essa pétala aqui, né, gente? Embaixo dessas linhas, caso você queira passar. Caso queira. Se não quiser. Gente, eu tenho de... Vocês têm de chamar no zap. Não tem como eu mandar o pix aqui, porque não vai ter como eu mandar a postila aqui no face. Tá bom? Chama no zap. Professor, eu quero a postila. Porque lá mesmo você já recebe na hora a sua postila. Se você mandar um pix aqui, eu não vou saber, né, gente? Gente, como... Quem foi? Como... Porque é... Ó, tem 342 pessoas assistindo a aula. Tá bom, gente? Não me leva a mal. Não entenda a mal. Porque tem de chamar aí no zap. Eu pede pro seu filho adicionar... Ó, esse é o zap do professor. Fala pra ele aí que eu quero a postila. Tá bom? Na mesma hora você consegue comprar. Ó, gente. Vamos lá. Pego aqui, ó. Lembra que aqui um pedacinho foi roubado, né? Que a gente chama, ó. Então, ali eu não passo. Pertezinho que foi roubado, a gente não passa, ó. E aí você puxa para dentro aqui um pouquinho. Gente, e você vai fazer isso nela toda, gente. Tá vendo que não tem esse segredo? Eu sempre procuro aqui deixar o mais claro possível. Do outro lado... Aí eu tô até com um pincel grande, tá? Pega um pincel menor aí, tá, gente? Ó. Vamos aqui, gente, ó. Do lado de cá. Tinta na ponta do pincel. O excesso você precisa. Não é tinta de um lado do pincel. Ó. E joga esse excesso. Esse excesso é o que dá um efeitozinho bonito, né, gente? Ó. Venho aqui, pontinha do pincel, tintinha na pontinha. Dou uma viradinha, ó. Venho do outro lado. Venho do outro e saio brincando aqui, ó. Pra um lado. Pouquinha tinta, gente. Não venha com muita tinta, não. Tá, ó. Outro. Tá? Vou pegar aqui um pouquinho. Aí você pega depois um pouquinho de branco. Só o branco. Ó. Só o branquinho. Pode fazer isso até depois terminar, ó. E dar umas batidinhas aqui da rosa. Aquele miolinho dela. Jairo. Isso. Jairo. Jairo, tá, gente? É Jairo. Jairo Silva, tá bom, pessoal? O pessoal às vezes me chama de Roberto Ferreira. Mas o Roberto, gente, tem o canal dele. O canal tá bem maravilhoso. É um cara fantástico, tá? Mas o meu é Jairo mesmo. O pessoal às vezes confunde. Ó. Tá vendo? Fiz as voltinhas aqui. Tira o excesso. Olha lá, gente. E a rosa já tá quase pronta, né, gente? Gente, eu vou dar mais uma dicasinha aqui. Um pulinho do gato. Ó. Quando você estiver fazendo essa parte aqui, que ela é gordinha, é sempre bom você dar uma clareada com isquinha de branco, ó. Aqui, ó. Isquinha de branco. Isquinha, gente, ó. Isquinha de branco, tá? Pra dar um volume. E eu venho agora com a base. Normalmente. Por cima, tá? Só uma isquinha aqui pra dar uma profunda... Ou um volume. Tá vendo? Ó. Como ficou gordinho. Então, isso é uma dica aí a mais para vocês. Olha lá. E volto com a cor normal. Vou seguir agora a regrinha. Qual a regrinha aí da orelhinha, gente? Vocês sabem. Gente, depois a aula vai tá lá no meu canal, pintando com alegria. Eu vou jogar direto pra lá, pra o canal. Então, quem quiser rever lá, que é muito bom rever a aula, e ir pintando, né? Pausando o vídeo e pintando. Ó. Embaixo da orelhinha, sombra. Viu que tudo que eu falei, a gente fez? E deu certo? Agora, eu pego aqui vermelho carminho. Faço aqui outro pedacinho da orelhinha. Deixo sempre ela por último. Pincel mais fino, né? Pincel menor. Número... Pincel número 6, número 4. E pego a minha luz aqui, ó. Faço aí. Tudo que foi dito, deu certo, gente. Venho aqui. Ó. Olha aí, gente. E aí, gostaram da aula? Viu como ficou linda? Vou pegar aqui, ó. Um pouquinho dessa sobra de tinta. Faço aqui umas flores. Pode fazer branca, tá, gente? Se não quiser fazer branca, pode fazer com o mesmo tom aqui de luz. Lembrando que a apostila, quem for pedir, lembra de pedir que é a 8, tá, gente? Ó, a aula do professor número... Apostila número 8. E ainda tem aula. Amanhã temos aula também aqui, tá? Às 18 horas. Mesmo horário, às 18. E às 19 horas a aula tá lá no meu canal no YouTube. Vou pegar agora um pouquinho aqui do branco. Fazer também algumas, ó... Branquinhas. Tá? Fazer duas ou três branquinhas. Quatro pétalazinhas, tá, gente? Os meus hotzinhos. Quatro pétalazinhas. Branco não tá bom. Por isso que ela tá saindo um pouquinho... Vou fazer mais outra, porque aquela ficou solitária aqui. Coloquei muita tinta. Gente, compartilha aí, tá? Vamos fazer um mutirão de compartilhamento. Se vocês gostam da minha aula, gente... Então compartilham aí, tá? Fazer um mutirão de compartilhamento. Isso é muito bom pra gente, tá? Pra alavancar as visualizações. Dar engajamento. Olha lá. E eu pego aqui um pouquinho. Vou pegar aqui um pouquinho do amarelo. Gente, não saiam daí. Daqui a pouco, quando terminar aqui a aula, eu vou mostrar novamente a apostila, tá? Quem quer ver ela aí? Ó. Então não saiam daí, não. Só pra vocês rever aí a apostila. Potinha de amarelo. Tem que ter essa delicadeza, né, gente? Se cuidado com o todo. Ó. Pronto. Vamos ver aqui a apostila rapidinho. Tá certo? Gostaram aí? Deixa seu like, compartilha, comenta, gente. Dá essa força aí pra gente. Ó. Deixa eu pegar aqui, gente. Ó. Ela é essa aqui, ó. Esse risco aqui é dessa apostila. A apostila, ela já vem marcada, gente. Tá vendo, ó? Toda marcadinha. Custa apenas 15 reais. Essa é a número 8. Olha que lindo, gente. Olha que rosa espalmada. Já pintamos essa. Tá lá no meu canal. Tá pintando com alegria. Quem quer rever as aulas? Quem quer ver essa aula? Lá no meu canal, pintando com alegria, ó. Já fiz ela também. Essa aqui a gente já fez também, tá? Tá lá no meu canal. Tem muitas aulas dessa apostila que a gente já fez. Olha que linda, gente. Ó. Essa aqui já fizemos também. Então é muita aula e eu tô fazendo mais 5 aulas. Essa aqui já tá lá no meu canal. Então dá um pulinho lá, pintando com alegria. Ó. Rosas bem diferentes, tá, gente? Olha que linda, ó. Com dois copos. Tá vendo? Então é só chamar aí no zap. Vem 10 rosas e custa apenas 15 reais. Esse aqui é o zap, gente. Ó. Salva aí. Tá bom? E chama no zap. E adquire pra tá praticando aí com a gente. Gostaram das aulas? Deus abençoe a todos, gente. Muito obrigado pela companhia. Tenha um final de semana abençoado. Amanhã teremos aula aqui às 18 horas. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.